A pergunta é, compensa comprar um Atari Flashback 10 da Tectoy? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre, compensou eu ter comprado um Atari Flashback 10 da Tectoy? Vale a pena comprar um? Quais são as suas vantagens? E se de fato o Atari Flashback 10 da Tectoy, ele é o novo console da empresa? Muita gente ainda não entendeu qual foi a proposta da Tectoy Eu quero citar primeiro a minha experiência, tá? Sobre esse console, qual foi a minha experiência de vida relacionada a ele Então vamos lá, o Atari, o videogame o Atari mesmo Eu tive ele quando eu tinha em torno de aproximadamente uns 5 anos 4, 5 anos Eu tenho memórias de Flashback, entendeu? Aquelas memórias bem rasas, bem distantes assim Que eu jogava alguns joguinhos de Atari naquela época Eu não sei qual foi o fim desse videogame Eu não lembro o que foi que aconteceu com esse Atari Mas ele se perdeu E de lá pra cá passaram-se mais de 25 anos E ao longo desse tempo eu nunca mais peguei pra jogar um Atari Em alguns momentos da minha vida Eu joguei uma partidinha ou outra Eu posso citar pra vocês aí que em 2011, 2012 aproximadamente Eu joguei uma hora do futebol do Atari Que foi ali o dia que eu peguei pra jogar mesmo E depois disso, houve alguns eventos Inclusive aqui em casa A gente jogou o jogo Warlords Que é um dos jogos simplesmente incríveis E dá pra você jogar de 4 pessoas, né? Então, nesse dia aí foi um dos dias que eu joguei bastante Atari, né? Mas pegar pra realmente jogar os jogos do FUNCET Conhecer a sua biblioteca Meio que ao longo dos anos eu deixei isso de lado Por quê? Porque eu tinha outras prioridades Como assim, colecionador, outras prioridades? Isso quer dizer que o Atari não é bom? Não, não é isso que eu disse Eu digo porque quando você tem um videogame Você joga ele ao máximo Quando você tem 50 videogames É muito difícil você dar atenção pra todos eles, né? E aí, nessa última semana Eu peguei pra destrinchar todos os jogos do Atari Por quê? Porque aqui no canal eu já postei vários vídeos De vários consoles, várias gameplays Quem me conhece sabe que eu sou um amante de jogos de luta E jogos de RPG Apesar de eu não ter tempo pra jogar E aí eu fui... Eu falei, não Essa semana inteirinha eu vou tirar só pra jogar Atari E eu testei todos os jogos desse console A experiência foi incrível E recomendo muito para todos vocês aí Quem quiser conhecer essa experiência Ah, colecionador Fala um pouquinho do preço, né? Bom, o preço ainda está salgado A Tectoy, ela acredito eu Que ela ainda vai melhorar Recentemente passou o dia do gamer, né? A Tectoy, ela fez um dia lotado de promoções E cheio de promoções Que foi pancada, né? Acredito que agora para o dia das crianças Para o Natal Para esse final de ano A Tectoy, ela vai estar explorando um pouquinho mais as promoções E o console vai entrar na promoção Pelo menos assim esperamos, né? É borracha, agora falando um pouquinho sobre o novo videogame da Tectoy O Atari Flashback 10 Esse é o novo videogame da Tectoy A Tectoy trollou todo mundo Bom, se você quiser saber um pouquinho mais Com detalhes mais aprofundados Eu vou deixar esse card aqui para vocês Que foi o resumão da E3 da Tectoy Que foi aonde o CEO Senhor Valdemir Rodrigues Ele falou publicamente sobre quais são as pretensões da empresa Então assista esse vídeo que é bem legal Tá tudo detalhado sobre o seu novo console E não, esse aqui não é o novo videogame da Tectoy, tá? Pra você que é novo no canal Eu vou pedir para você se inscrever aqui agora Dá essa força aqui Deixa um like Compartilha Pessoal, tem que se inscrever 62% do meu público que me assiste Não é inscrito aqui do canal Então, ó Dá essa força para nós aí, borracha Já se inscreve aqui agora E agora a gente vai estar falando Sobre o novo console Porque o pessoal fala que esse aqui é o novo console Mas não é Na entrevista que o Senhor Valdemir Rodrigues deu Ele falou sobre pilares Três pilares E um dos pilares são produtos rentáveis Que é aquele Master System Evolution Que é um dos Master Systems que dá mais lucro Um dos produtos que dá mais lucro para a Tectoy Por isso eles não vão parar de vender esse Master System tão cedo Então eu acredito que é barato para produzir Fácil E vende bastante E dá um retorno, um lucro Um lucro mais alto para a empresa Comparado a outros produtos Que os produtos são focados para um público específico Vende menos Tem baixo lucro Então a empresa meio que ela Vende alguns produtos nesse padrão Tem produto que dá mais lucro E tem produto que dá menos lucro Acredito que o Atari Flashback 10 Seja um desses produtos Que dê mais lucro para a empresa Por quê? Porque eles já lançaram o Atari E agora eles estão lançando esse novo Atari Flashback 10 Um dos pontos mais interessantes e legais Que eu gostei desse console É a parte de 720p via HDMI Engraçado é que muita gente comentou É bem que a Tectoy poderia ter colocado AV Para a imagem de tubo Aí eu fico pensando assim Eu falei carai borracha Quando a Tectoy lançou um Mega Drive com AV O pessoal queria HDMI Os caras lançaram um Atari com HDMI E o pessoal quer AV Não dá para entender o público O público nunca sabe o que quer Mas a 720p ficou muito legal Eu vou deixar um card para vocês aqui Das minhas últimas atividades aqui do canal E eu queria citar até para vocês Que no meu ponto de vista Compensou demais Por quê? Porque eu vivi uma nostalgia Ah colecionador Você não tem vários consoles Você não tem tudo Por que você não joga Atari neles? No meu ponto de vista Eu como colecionador É jogar dinheiro fora Para você comprar tudo isso aqui de Mega Drive Você comprar cartucho Comprar Ever Drive Comprar jogo Comprar console Comprar acessório de Mega Drive E eu jogar no emulador de Mega Drive Tipo Tá entendendo? Então tipo Eu prefiro jogar em um próprio Atari Do que em outros consoles Isso também vai do ponto de vista de cada um É um console muito bom Recomendo Eu gostei da qualidade Expliquei isso no meu último vídeo aqui Que eu fiz um review Quem quiser dar uma olhadinha nesse card aqui do review E ficou sensacional Agora eu gostaria de saber a sua opinião Compensa comprar um Atari Flashback 10 da Tectoy? Bom, se você acha que compensa Então já se inscreve aqui no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Que eu vou deixar um coraçãozinho nele Vou comentar nele E a gente vai trocando essa ideia Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Alô Tectoy Para mais nostalgias como esta Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição E um salve especial para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix dessa semana Nós vamos ao encontro do mais raro Tchau 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 Obrigado.